Obrigado. Estamos ao vivo. Muito bom dia a todos. É com imensa alegria que a Unesco, a CUFA, a Central Única das Favelas e o Instituto Locomotiva dão as boas-vindas aos nossos convidados de hoje e a todos que nos acompanham já nesta quarta semana de lives, trabalhando temas extremamente atuais ligados às periferias, às favelas e a uma pauta antirracista. Hoje temos a alegria de ter conosco Gilberto Gil, músico, artista Unesco para a Paz, nossa querida Flávia Oliveira, jornalista, Regina Cazé, uma amiga da Unesco, uma atriz e apresentadora comprometida com a pauta da diversidade, nosso querido professor Daniel Munduruku, professor e doutor em educação, Hugo Rodrigues, CEO da WMACAM e Celso Ataíde e Renato Meirelles, que me acompanham sempre. Nosso tema de hoje, educação, cultura e racismo, são temas muito caros para a Unesco, porque são o coração do nosso mandato. A pandemia aprofundou o fosso das desigualdades e nos revelou que no mundo todo temos 258 milhões de crianças, adolescentes e jovens fora da escola. Sabemos também que, quando falamos de educação, o principal obstáculo para o acesso à escola é a pobreza. E tudo isso se conecta de forma muito estreita com o racismo. Na cultura não é diferente. O acesso à cultura, em muitos países, ainda é privilégio de alguns. Precisamos trabalhar juntos para que o direito à educação e o direito à cultura sejam, de fato, de todos, sem exceção. Muito bem-vindos a mais este webinar sobre educação, cultura e racismo. Celso. Está no mudo. Obrigado, Marlova. Bom, pessoal, na verdade, eu até achei que a Marlova fosse enrolar mais um pouquinho para dar tempo do pessoal entrando, mas tudo bem. Bom, pessoal, a gente vai de hoje aqui de 10 da manhã até o meio-dia em ponto. A gente não deve passar nem um minuto no dia de hoje, porque todo mundo aqui tem muito compromisso e duas horas é o suficiente para poder a gente bater esse papo. A dinâmica aqui vai ser... O Renato Meirelles, daqui a pouquinho, ele vai entrar aqui para poder falar um pouquinho de alguns números inéditos de pesquisas que a gente fez com o Data Favela e o Locomotiva, que a gente começou a fazer pesquisas, sobretudo nesse momento de pandemia, porque a gente queria dar uma contribuição para as reflexões e até, inclusive, para poder orientar o poder público para que lugar que eles deveriam ir dentro desses territórios. Então, a gente, a princípio, resolveu fazer apenas um webinar com a Unesco. E foi tão bacana, foi tão importante, foi tão expressivo que a gente está no quinto hoje. E, a cada dia, a gente vai aumentando, na verdade, os parceiros e as pessoas que estão participando. Então, nesse momento, é bom que vocês saibam que vocês não estão apenas na página da Unesco, não. Vocês estão em todas as páginas que a gente conseguiu conectar. Então, nesse momento, a gente está reproduzindo esse bate-papo nosso para pelo menos 1.100 páginas. Todas as páginas das Pufas, todas as páginas que as pessoas conectaram à Unesco e estão reproduzindo. Então, devemos alcançar hoje pelo menos um milhão de pessoas assistindo nos mais variados canais. Então, aqui, mais uma vez, agradecendo aqui o nosso parceiro Hugo, que é o Bambambam da Macan. Olha, a Flora Gil quer te pegar, hein? Cuidado. O nosso parceiro Daniel, o professor da Daniel, que, enfim, nós somos fãs. Regina Casé veio para dar uma esquentada no ambiente. A Flávia Oliveira, aquela diva de sempre. E o nosso parceiro Gilberto Gil, o homem da refavela. Quando a gente começa a discutir esses temas hoje, aí a gente vai pegar a obra do Gil e a gente fala, porra, a gente está atrasado. Esse cara já falava sobre esses temas há muito tempo. Enfim, então, acho que é importante, nesse momento, a gente debater sobre esses temas com pessoas que têm feito a diferença. E o Gil, quando ele foi convidado para ser ministro, eu falei assim, porra, Gil? Ministro? Isso não vai dar certo, não. Já cantou. E, de repente, o Gil vai lá e hoje faz parte da história como o melhor ministro da cultura que a gente já teve. Segundo o Celso Ataíde, segundo a maioria das pessoas com as quais a gente tem conhecimento. Então, Renato Meirelles, a bola está contigo. Vamos para os nossos dados e, depois, a gente vai trocar figurinha com esse pessoal aqui bacana. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar na nossa quinta webinária, um privilégio maior ainda, estar dividindo as pesquisas que o Instituto Locomotiva fez, a pedido da Central Única das Favelas, para esse Fórum da Atafavela. E é um prazer conseguir jogar a luz para um processo que, infelizmente, retrata uma desigualdade estrutural no nosso país. A ideia de abrir todos os webinários com dados e pesquisas é porque, nesse momento em que nem todos acreditam que um mais um é igual a dois e que a Terra é redonda, jogar a luz para a precisão estatística para a realidade dessa desigualdade passa a ser fundamental para conseguir construir um novo iluminismo aí, depois da pandemia que todos nós vivemos. Antes de começar a apresentação, eu gostaria de rapidamente lembrar a todos os que estão nos assistindo alguns dos resultados que já foram mostrados nos outros webinários, nas outras pesquisas. outras pesquisas. Nós mostramos que o Brasil, infelizmente, é um país desigual, em que o vírus pode até atingir pobres e ricos, mas os anticorpos sociais e raciais do nosso país fazem com que as condições de lidar com a pandemia sejam muito diferentes. Uma coisa é trabalhar em profissões que permitem home office e outra coisa é a realidade dos 54% de trabalhadores das favelas que são trabalhadores autônomos. Uma coisa é ter, ficar irritado, como acontece na classe IB, quando falta o gel nas farmácias. A outra realidade é uma realidade das favelas com mais de 46% dos lares que não têm acesso à água encanada. Uma coisa é reclamar de um mau atendimento quando se entra numa loja ou num shopping center. A outra coisa é, sistematicamente, ser seguido pelos seguranças desse shopping center quando se tem a pele negra. Todos esses números já foram mostrados aqui nesse fórum. Um fórum que trata da diversidade, mas que não trata da minoria, já que se somarmos o mercado formado pela periferia, o mercado da população negra e o mercado das mulheres no nosso Brasil, 76 reais de cada 100 reais gastos no Brasil, vem desses públicos. Então, hoje nós vamos falar do Brasil de verdade, do Brasil real, que muitas vezes passa longe do que existe no universo do mundo corporativo e do universo do mundo publicitário, mas que representa a maioria dos, da população brasileira. E não dá para falar de desigualdade sem reconhecer o lugar de onde eu falo. Eu faço parte da terceira geração de universitários da minha família. Eu sou branco. Eu sou homem. E eu ganho praticamente dois terços a mais do que uma mulher negra com ensino superior e que nasceu em São Paulo. Isolando absolutamente todas as outras variáveis. E isso não tem a ver com mérito. Tem a ver que nessa corrida de 100 metros eu queimei a largada e larguei 50 metros na frente. Eu estou dizendo tudo isso porque o objetivo primordial desse fórum, ao jogar à luz as desigualdades estruturais do nosso país, é deixar claro que qualquer pessoa que de fato defenda a meritocracia tem o dever moral de defender a igualdade de oportunidades para todos. Afinal, você só tem mérito nessa corrida da vida se você larga do mesmo lugar e não se você queima a largada. Vou começar apresentando agora para vocês rapidamente os principais dados do último levantamento que nós realizamos para esse webinar sobre o tema educação, cultura, periferia e racismo. Todos vocês me veem? Vamos lá. Vamos começar falando sobre oportunidades na escola. Os números deixam claro que os brasileiros negros e pobres têm menos oportunidades educacionais do que o Brasil. Eu vou começar com a população adulta analfabeta, onde o número de analfabetos negros no Brasil é o dobro do número de analfabetos negros. Fora isso, quando se separa o ensino privado do ensino público, nas diversas esperas, nós vemos que os negros são seis em cada dez alunos do ensino básico, enquanto os brancos são seis em cada dez alunos do ensino básico privado. O acesso ao ensino privado também é desigual no nosso país. Quando nós vamos olhar isso em número de milhões de pessoas, e nós olhamos o gráfico primeiro do ensino privado, os negros que são azul e o laranja que são os brancos, nós vimos que no ensino fundamental privado o número de brancos é maior, no ensino médio é maior e no ensino superior é maior. Lembrando que 56% da população brasileira é negros. Agora vamos mudar isso para o ensino público. O ensino público que no ensino base é praticamente universal no Brasil. Nós vemos que lá na base, quando se tem políticas de inclusão para oferecer o acesso ao ensino universal para a população brasileira, e onde manter os filhos da escola é incentivado com ações positivas, como o do Bolsa Família, por exemplo, o número de... eu tenho 15 milhões de crianças negras e 7,9 milhões de crianças negras. Esse gap diminui um pouco quando se vai para o ensino médio e diminui substancialmente quando se vai para o ensino superior. Porque em que pese as amplas políticas de inclusão, como o ProUni, a política de cotas raciais e a política de acesso a alunos de escolas públicas, e esse número tenha diminuído bastante, ainda temos mais brancos do que negros nas universidades, por mais que esse número tenha se reduzido muito nos últimos anos. Falando nisso de outra forma, no ensino médio, para cada 10 alunos negros nas escolas públicas, existem 6 alunos brancos. No ensino médio privado, para cada 10 alunos negros, existem 17 alunos brancos. Mas, Regina, nós temos acompanhado todo o trabalho que você começou a liderar, em uma das lives que o Bruno Galeaço comentou, isso também. Vamos olhar nos colégios de elite, nos colégios da classe IB, nos colégios frequentados pelos filhos dos 10% mais ricos do Brasil. Para cada 10 alunos negros, temos 24 alunos negros. Isso significa, e nós sabemos que, nos colégios de fato de elite, esse número é ainda muito maior. O fato é que a questão racial no Brasil é um pouco, é ainda mais séria do que as outras questões relacionadas à diversidade, porque nós encontramos mulheres estudando em colégios de elite, em universidades de elite. Encontramos a população LGBT+, mas temos uma dificuldade de encontrar negros em colégios de elite. E, quando eu digo colégios de elite, são aqueles que têm as melhores notas, que aprovam o maior número de pessoas no Enem, que têm, muitas vezes, ensino integral e acesso ao ensino muito maior. É muito difícil pensar em se resolver o racismo estrutural no Brasil sem que se gere oportunidades de inclusão para a população negra. E é muito difícil também imaginar uma elite econômica no Brasil que consiga abrir espaços, portas para a questão da diversidade, sem que ela, desde a infância, conviva com a diversidade em espaços de igualdade. Sem que essa elite brasileira, branca, que detém boa parte do PIB e do nosso país, não tem os seus filhos tendo a oportunidade de conviver com a diversidade e aprender com a diversidade dentro das escolas em que estuda. Os alunos negros estão mais expostos à violência do que os alunos brancos, assim como os alunos de periferia estão mais expostos à violência dentro da sua escola do que os alunos estudando no centro. Enquanto, de 0 a 10, os alunos que estudam em colégios do centro atribuem nota 8... Desculpa, 8% atribuem nota 10 à violência dentro das suas escolas. Esse número é quase o dobro nas escolas de periferia. Enquanto 15% dos alunos negros atribuem nota 10 à violência da escola onde estudam, esse número cai para 10% entre os alunos brancos. A nota é que os alunos brancos atribuem para a violência na escola onde estudam. Vamos olhar um pouquinho mais a estatística do óbvio. A suspensão de aulas presenciais a partir da metade de maio em decorrência da pandemia afetou quase 50 milhões de alunos na educação básica. E os estudantes periféricos e negros e os estudantes de escolas públicas foram mais afetados que os estudantes das escolas privadas pela pandemia. 89% dos professores das redes públicas de educação não possuíam experiência anterior com ensino remoto, segundo dados levantados pela CNTE e pela Universidade Federal de Minas Gerais. 59% dos estudantes do ensino médio em escolas públicas dizem que a COVID impactou muito no aproveitamento do conteúdo escolar contra 41% dos estudantes das escolas privadas. três de cada dez estudantes das escolas públicas afirmam que precisam hoje cuidar de algum parente idoso durante a pandemia. Esse número cai para 21% entre os alunos da rede privada, o que obviamente dificulta o tal do homeschooling. 55% dos estudantes do ensino médio em escolas públicas dizem que a COVID impactou muito a qualidade das suas aulas. Esse número cai para 39% entre os alunos das escolas privadas. Mas vamos entender um pouquinho mais o impacto que isso tem. as crianças mais pobres têm muito menos acesso a desktops e notebooks e tablets e são recursos fundamentais para o ensino à distância. A porcentagem do uso de computador para acessar a internet por crianças da classe A e B é 75% das crianças da classe A e B. Esse número cai para 39% na classe C e 21% na classe D. Acontece que na classe A e B, que são os 25% mais ricos dois terços são formados por brancos. Na classe C é meio a meio o número de negros e brancos. E na classe DE três quartos dos estudantes são negros. Três quartos dos estudantes são negros. Crianças das classes C DE dependem muito mais exclusivamente do celular para acessar a internet. Quando você pergunta entre as pessoas que usam o celular para acessar a internet, 73% da classe DE só usam o celular. 59% da classe C usam exclusivamente o celular. Esse número cai para 25% na classe A e B. Agora, imaginem escrever uma redação só com os polegares. Preencher uma lição de casa, escrever uma fórmula matemática sem efetivamente ter acesso a um desktop ou a um tablet. 26% dos estudantes negros do ensino médio não estão assistindo aulas nem à distância durante a pandemia do coronavírus. Esse número cai para 8% entre os estudantes brancos. Desses estudantes negros, 29% não têm computador para assistir aulas online. A centralidade quase exclusiva do celular como meio de acesso à internet entre as crianças e adolescentes das classes populares, das periferias e das favelas tem impacto na sua situação de exclusão no ensino. Nós temos modelos de smartphone e nem sempre possuem capacidade de memória e processamento, limitando muitas vezes apenas ao uso das redes sociais. Essas pessoas não têm bons pacotes de dados móveis que nem sempre são acessíveis financeiramente para a população de menor renda e, nesse sentido, é fantástico o trabalho que a Central Únicas da favela começa a fazer com Favela 1, fornecendo acesso à internet em centros de algumas das favelas brasileiras e o sinal de internet com qualidade nem sempre chega aos territórios ocupados pela baixa renda e talvez a favela seja a representação geográfica mais precisa das desigualdades no país. Eu queria lembrar alguns dados que nós já dividimos com vocês em que mostram que a favela é majoritariamente formada pela população negra e, no Brasil, os negros ganham menos do que os brancos. Que metade dos lares das favelas brasileiras são chefiados por mulheres e as mulheres e as mulheres ganham menos do que os homens e que o gap educacional de dentro das favelas é ainda maior do que da população brasileira entre a classe A e B e a classe C. Então, a favela, que são formadas por 14 milhões de pessoas, que se formassem um estado da federação, seria o quinto maior estado do país, maior do que estados como o do Rio Grande do Sul, por exemplo, concentram geograficamente todas as grandes desigualdades do nosso país e são elas que mais estão sofrendo com o processo da pandemia. Como consequência, 75% dos pais e mães moradores de favela sentem muito medo das possibilidades de seus filhos perderem ou repetirem o ano escolar por contra da pandemia. Quando nós vamos olhar no ensino superior das pessoas que já completaram o ensino superior no Brasil, enquanto apenas 8% da população negra completou o ensino superior, esse número sobe para 19%, 19% entre os brasileiros brancos. Eu vou lembrar isso como informação inicial sobre analfabetismo que eu disse para vocês. A realidade é muito triste. Eu tenho mais analfabetos negros no Brasil do que negros com curso superior no nosso país. Mas pobres têm muito menos acesso ao ensino superior, como esse gráfico deixa claro. a desigualdade educacional acaba formando um crime perfeito em que faz com que a desigualdade de renda se perpetue, já que cada ano de estudo impacta em 15,6% a mais na renda média das pessoas. Não existe corrigir a desigualdade de renda no nosso país sem democratizar o acesso ao ensino de qualidade e a internet universal de qualidade para negros e para brancos. Falando um pouco sobre a cultura, a cultura que promove um outro tipo de educação, a cultura que amplia a mentes, amplia o repertório, amplia os horizontes, a mesma cultura que durante anos foi uma das poucas formas de ascensão social nas periferias e favelas do nosso país. Os mais pobres frequentam menos os espaços de cultura e lazer como cinemas, shows e teatros. 60% dos entrevistados da classe A e B dizem frequentar mensalmente ao menos um desses fóruns, esses dados são de antes da pandemia, obviamente. Esse número cai para 34% nas classes C, D e E. Isso porque a ida a museu e exposições, por exemplo, muitas vezes se dá apenas pela escola em trabalhos de inclusão. Negros também frequentam menos equipamentos culturais como cinemas, teatros e exposições. Nesse sentido, ministro Gilberto Gil, o processo de criação dos pontos de cultura e da democratização da cultura fazem falta hoje porque foi graças a esses pontos que você conseguiu um início de democratização da cultura no nosso país. Quando você não tem políticas públicas de inclusão com relação à cultura, as diferenças econômicas acabam pautando esse acesso à cultura. Proporcionalmente, famílias mais ricas podem dedicar uma parcela maior do seu orçamento para gastos como diversão e cultura. Os brasileiros mais ricos podem dedicar três vezes mais participação do seu orçamento proporcionalmente do que os mais pobres. Enquanto as famílias com até R$ 1.900 de renda familiar dedicam 0,6% do seu orçamento, as famílias mais ricas, além de terem um orçamento substancialmente maior, como veremos daqui a pouco, gastam proporcionalmente também mais com cultura e com diversão. Mesmo sendo três quartos da população, as classes CDE respondem por apenas 43% das despesas com recriação e cultura. por fim, em valores absolutos, as despesas das famílias mais ricas com diversão e cultura são dezenas de vezes maiores do que a das famílias mais pobres. Se gasta por ano R$ 87,00 com diversão e cultura entre as famílias mais pobres. Se gasta R$ 5.687,00 nas famílias mais ricas. R$ 87,00 por cento mais em valores monetários. É muito importante entender que se não se gera oportunidade de cultura, se não se gera oportunidades de educação, se não se gera uma inclusão digital, nós não conseguiríamos mudar a desigualdade e o racismo estruturais do nosso país. Nos dias de hoje, à luz da desigualdade que a pandemia gera no nosso país, nós temos que entender que defender igualdade de oportunidades, defender a inclusão e, antes de tudo, ser de verdade e não apenas um discurso antirracista. Ser antirracista significa dividir e encontrar políticas de inclusão. Ser antirracista é defender o acesso à cultura, à educação universal e o sistema único de saúde. Porque, quando o Estado não gera oportunidades para todos, quando o Estado não oferece o melhor para quem mais precisa, são os negros de favelados e sofrem mais. O Brasil tem, sim, um Estado mínimo. O Estado mínimo está presente nas favelas, onde o Estado não consegue nem mesmo ter o monopólio da força. Eu queria encerrar essa apresentação com um vídeo feito de forma magistral pela família de Regina Cazé, em que ilustra, em que desenha um pouco a realidade das desigualdades do nosso país. Só antes de mostrar esse vídeo, nós vamos mostrar que a consequência de tudo isso que nós estamos falando é que mesmo pessoas com a mesma escolaridade têm um gap salarial muito maior. Hoje, um homem negro com ensino superior ganha, em média, sete mil e duzentos reais. Um homem branco com ensino superior. Um homem negro ganha 32% a menos. Uma mulher branca ganha ainda menos que o homem negro. E uma mulher negra com curso superior ganha menos da metade do que um homem branco com curso superior. Vamos entender as razões disso nesse maravilhoso vídeo. vocês estão ouvindo? O vídeo está sem som. Sem som. Vamos pedir para a nossa área técnica por favor identificar. Esse vídeo é um vídeo produzido pela família da Regina. Quer contar aí, Regina, enquanto eles consertam esse probleminha técnico do som, querida? Bom dia a todo mundo. O Celso está mudo também e está falando. Acho que está com algum problema de áudio. Na verdade, a minha proposta é que a gente siga aqui o nosso bate-papo. O pessoal vai arrumando o vídeo e a gente passa o vídeo para poder fazer o encerramento. É um vídeo que a gente conversa mais. Perfeito. Então, só, Celso. Irmão, só para encerrar. Eu gostaria muito que as notícias que a locomotiva produziu para a Cufa, para esse Fórum Data Favela, fossem notícias diferentes. Todos os dados do Data Favela são produzidos em parceria e analisados em parceria com o time da Pufa. Esse porta-voz, por acaso, é um branco privilegiado, mas eu construí esses dados, essas narrativas com todo o time da Central Única das Favelas. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para todos vocês e o Celso talvez possa começar fazendo. E aí? É possível mudar essa realidade? como é a precisão dos números para uma realidade que a periferia conhece muito bem? Irmão, quer começar? E, na verdade, eu preferi, então, começar esse bate-papo com a Regina e com o professor Daniel, falando um pouco da educação. A Regina está empenhada num trabalho que é bacana ela dizer. Como é que está sendo essa experiência para ela? E o professor também dizer um pouquinho de como é que ele está sendo a vida dele nos aspectos que a gente acabou de mostrar aqui. Daniel, quer começar ou eu começo? Daniel, está bom. Então, esse vídeo que a gente vai ver daqui a pouco fala muito disso. A minha filha Benedita conheceu o João na escola. Ele era bolsista porque ele jogava basquete bem. Chegou o momento da vida dele, mesmo com todo... com ele estudando como ela, tendo os mesmos resultados, ou ele ia para o treino ou ele ia para a escola. A escola no Brasil não proporciona de jeito nenhum uma coisa que é o contrário de muitos países. Ela dá a bolsa, mas ela não proporciona os horários, não tem nada a ver. Ou chega um momento que, para você continuar no esporte, você tem que abandonar a escola. Ou você continua na escola e anda na faculdade e abandona o esporte. Foi o que aconteceu que o João, com muita dor, abandonou o basquete. Eu queria conversar muito com a Flávia, por exemplo. Flávia, você é bolsista. Flávia, você está me ouvindo? Você foi bolsista? Você não está me ouvindo? Não, estou te ouvindo. Estava com o microfone mudo. Não, sou ao contrário. Sou produto da escola pública. Estudei a vida inteira em escola pública. Porque, outro dia, alguém estava me fazendo uma lista de, por exemplo, acho que a Isa, a própria Marielle, a Luana, a Genoa, várias pessoas que eram bolsistas e que acho que valia a pena uma conversa muito grande, que é quando você consegue, você vira o único, desde o jardim, da pré-escola até a universidade, sendo o único negro na sua escola. que é um outro lado da moeda disso tudo que o Renato falou. Mas isso que você está falando, Regina, eu experimentei na universidade, eu entrei no final dos anos 80, não existia política de cotas, exatamente, na universidade pública e na própria carreira jornalística. Eu sou a única amiga negra de vários dos meus amigos, por exemplo. Então, essa sensação de não pertencimento e de solidão, ela me persegue independentemente de eu ter feito essa trajetória de mobilidade social. Isso é muito presente, essa sensação de não ser nem de lá, nem de cá mais. Então, eu, de alguma maneira, vivo esse lugar também, porque, com o João e com o Roque, meu filho, que é preto, eu me confronto com essa situação todo dia, muitas vezes por dia. E foi ela que me moveu no sentido da educação e de como eu pensasse na felicidade do Roque como um compromisso terrestre. Por mais que a gente tivesse uma luta média a longo prazo, como é que eu ia resolver isso agora? Eu ia botar ele numa escola pública com uma educação que não era a que eu queria, ou ia botar ele numa escola particular dentro desse dilema e ele ia ser a única criança negra desde a pré-escola até a universidade. E aí, eu li no jornal que abriu uma escola nova e que era uma escola que era bilingue, uma escola com nível de ensino incrível. Eu quero que ele estude aí, mas, ao mesmo tempo, eu não quero que ele seja muito preto. E aí a gente começou um trabalho que, no começo, eu achei que ia ser tão pequenininho, mas agora estou animada e quero agradecer enormemente a Escola Eleva, o sistema de bolsas que se chama Janela Aberta, que agora já está sendo copiado por outras escolas e que eu acho que é um caminho, não é um único. Mas, no primeiro ano, Flávia, a gente conseguiu colocar 70 crianças negras na escola. E eu acho que o discurso para uma escola de elite e etc e tal fez muita diferença. Na sala do Robson, quatro crianças negras, que já é uma diferença. Começou assim, eu falei, qualquer criança negra que estiver no Rio de Janeiro que tenha dinheiro para pagar, eu vou tirar de onde está e vou trazer para cá. Agora, para cada um, vocês me dão uma bolsa para a outra. Aí eu catei, a Laura Maria da Glória, catei a Tite, que, na época, ainda não tinha o bless do Bruno e da Giovana e etc. E aí novos problemas foram surgindo, porque os pais dessas crianças negras eram brancos para poder pagar essa escola, com exceção da Glória, mas quase todos os outros. E, assim, a Juju da Leandra, aí trouxe a Maria Antônia e o João Vicente do Lázaro e da Thaís. E aí nós conseguimos um número de crianças negras que podiam pagar e duplicamos em bolsa. E aí o sistema de bolsa foi crescendo e a nossa surpresa é que a escola, que eu acho que podia ser mais refratária, os pais mais refratários a isso, com o mesmo confronto que a gente passa a ter no dia a dia, vendo o que é aquelas crianças na escola, começaram a abrir mais e, enfim, a fazer doação para a bolsa, a participar mais. o primeiro exercício que eu faço em todas as palestras que tem lá na escola é assim, fecha o olho agora, todo mundo é branco, todo mundo é branco, branco, rico e tal. Aí eu falo, fecha o olho, todo mundo fecha o olho. Você foi para a escola pela primeira vez na sua vida, lembra do primeiro dia? Quando você abriu o olho, todo mundo na escola que você estava era preto, só você era branco. Aí no ano seguinte, só você era branco, todo mundo era preto. no outro ano, quando entrava alguém igual a você, branco, na sua sala, é porque alguém tinha feito xixi, tinha que limpar ou porque tinha derramado alguma coisa no chão. Só a senhora da limpeza que parecia com você. Todos os professores eram pretos e tal. E aí eu vou assim até a universidade com todo mundo de olho fechado. Quando acaba a palestra, a gente já ganhou um monte de paz para dentro. Eu acho que isso é um pedacinho que a gente está fazendo, mas o que eu acho é cotas não na universidade, cotas no ensino fundamental e na pré-escola. Isso eu acho que é uma luta que a gente está começando e que é importantíssima. Porque o inglês é dificílimo de equiparar quando chega na universidade, o acesso à cultura no geral, isso tudo que a gente tem que falar, é muito difícil. Então, é muito difícil de equiparar na universidade mesmo entrando pelo sistema de cotas, pela bagagem que cada aluno traz. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que batalhar muito e que eu queria muito falar com a Marlova é cotas na pré-escola, cotas no ensino fundamental. Isso eu acho importantíssimo. Vou parar de falar, porque eu falei muito, mas daqui a pouco a gente volta. Essa é a experiência que eu estou tendo, é totalmente intuitiva, milhões de sustos e medos, porque muitas crianças que estão ali vêm por adoção e crianças que estavam abrigadas. Então, elas já vêm com um delay grande de aprendizado. E aí eu acordo de madrugada e falo, mas aí todas as crianças pretas vão ser os piores alunos da sala? Como é que eu vou tirar isso? A gente tem aulas de inglês todo dia. Tudo isso vai... Cada dia vai surgindo um novo problema, uma nova questão. Mas dizer que a gente está muito animado e que está funcionando. É isso. Renato, deixa eu pegar essa cola da fala da Regina e aproveitar a mesa aqui. Eu tenho 50 anos e eu nasci em uma classe média baixa em Santos, cheguei a estudar em colégio público e também tive pouquíssimos amigos negros. Meu melhor amigo é negro desde os seis anos, mas são pouquíssimos. E depois de 50 anos de vida, eu vejo pouco progresso. as diferenças estão aí, mesmo no interesse pela cultura. É muito baixo no Brasil, tanto entre brancos e negros. Você pega os mapas, é assustador. E eu vejo esse trabalho da Regina quase que manual, lindo, assim como todos aqui fazem trabalhos, mas a gente não sai de um estágio muito baixo para esse país, que tem um problema estrutural. Cara, como é que a gente muda isso? Por exemplo, aqui nós chamamos pessoas que vivem essa dor e que estudam essa dor há anos. E a gente tem 260 pessoas assistindo aqui no YouTube. Se fosse um show de graça ou uma peça da Regina, ou um show do Gil, teríamos milhares. Será que não existe interesse por cultura? Será que as pessoas não entendem que a educação vai fazer que daqui a 50 anos, se a gente não se interessar por assuntos rudes, áridos, a gente não vai sair dessa situação deprimente que a gente vive, porque eu vou morrer sem ter nada, entendeu? Então, eu queria levantar essa questão aí para todos, de coração, porque é desesperador, entendeu? Eu tenho muito menos tempo de vida no futuro do que no passado e eu vejo um progresso muito lento. Eu sei que tem uma parte grande aí do nosso PIB na parte pública, tem uma negligência pública absurda, o número de... Agora, na pandemia, todas as empresas privadas reduziram quadros, reduziram salários, o quadro público não, mas a gente não consegue penetrar nesse mundo, a gente não consegue. E a gente não tem o apoio, um apoio educado, um apoio, obviamente, forte, mas sem guerra. E eu não sei onde nós vamos chegar. Eu acho que o trabalho da Regina é lindo, eu acho que é possível melhorar, mas nessa velocidade, em que ano nós vamos ter um Brasil entre... Não entre favela ou em comunidade, mas um Brasil mais igual? Sei lá, eu pergunto até para o Gil, que tem mais idade, que é um vitorioso, um cara que lutou pela cultura sempre, porque eu preciso de ajuda, entendeu? Para ver o que eu faço nos próximos anos que eu tenho de vida, porque o que eu tenho feito nos 50 é muito pouco. bom. Vou falar, Gil. Você me perguntou o conselho que eu daria para que você melhorasse o seu desempenho nessa luta. Isso. É o seu aprendizado, a sua curva de aprendizado que vai lhe orientando. não tem outro caminho. Outro caminho. O caminho é esse. Quer dizer, toda dedicação que é possível obter de si próprio para um processo de luta, de busca, etc., é o que conta. E eu sei que dá ansiedade, dá frustração, o fato de você passar, como você já disse, quer dizer, mais da metade do tempo da sua vida já foi. É isso. E você tem menos da metade do tempo daqui para frente e é preciso acelerar, é preciso fazer coisas, é preciso... Isso é isso mesmo, é assim mesmo. É isso, é preciso acelerar mesmo. Por que um encontro como esse pode eventualmente ter valor? É por isso, porque eles estão... Você está vendo aí, isso aqui é uma iniciativa no sentido de acelerar o processo, acelerar o processo, discutir, diagnosticar, trazer elementos da ciência, trazer elementos da estatística para fazer leituras mais exatas sobre a desigualdade, sobre o racismo, sobre isso, sobre aquilo. É isso, essa é a luta, como você disse, enfim, essas lutas mais benignas, menos violentas, mais ligadas ao trabalho de enfrentamento conjunto, enfim, de todos os protagonistas, enfim. É isso, eu que já estou com 78 anos de idade, já vivi um bocado de coisa, já entrei em tanta batalha, em tanto... O que é que eu posso dizer? É isso, não tem... Vocês estão tomando bastão agora, os mais jovens, e os mais jovens do que você, mais jovens do que eu, mais jovens como você, mais jovens do que você, como tantos outros, como os meninos da Regina, como os meus meninos, como tantos outros, os meninos que a Cufa toma conta, enfim. E é isso, os processos de convencimento, de integração dos brancos na luta contra o racismo, que é um dos fatores fundamentais, quer dizer, como é que você, enfim, como é que você convence os brancos de que eles são negros, de que eles... Também. E tudo isso, não tem muito... Não há... Não há uma receita de polo. Você... É ir fazendo. Tem uma... Gil, tem uma questão que talvez aqui você e a Marlova são as pessoas que mais têm condições de contribuir, porque são elaboradores e, no seu caso, já foi gestor de políticas públicas, que eu queria que você desse um toque um pouco antes da pergunta que nós vamos fazer para o Daniel, para dar uma perspectiva mais histórica disso. Mas qual é o papel do poder público disso? Porque tem iniciativas individuais que são iniciativas muito bacanas, como a Regina está fazendo, como uma série de pessoas que, como nós, ficam inconformadas com essa desigualdade que estão fazendo. Mas você teve oportunidade de, durante anos, ser ministro da Cultura, reconhecido por muitos como o ministro da Cultura que mais mexeu e democratizou o acesso à cultura. Qual é o papel das políticas públicas nisso? Porque a gente, como cidadão, pode fazer a nossa parte, mas parte do que podemos fazer também é a pressão para mudanças de políticas públicas. Então, na democratização da cultura, nas cotas raciais, qual é a sua visão sobre isso? Como é que você enxerga o papel que as políticas públicas têm disso? E, Daniel, se eu pudesse emendar direto, sem nem fazer pergunta, eu já deixo a pergunta para você, querido. Você que estuda essa questão mais histórica, dá uma perspectiva um pouco mais histórica para a gente disso depois, por favor. Mas, Gil, você foi o único feminista aqui. O que é possível fazer do ponto de vista? A expressão é essa, política pública. Um dos aspectos da dicotomia entre público e privado, que muitas das estatísticas que você trouxe aqui mostram, essa questão também vai para o próprio papel do Estado, o próprio papel das instituições governamentais, públicas e tal. O que é política pública? Eu me lembro que, quando eu fui para o Ministério, eu tinha tido alguma noção sobre o que seria política pública, o significado de política pública, quando fui secretário de Cultura em Salvador. Mas, quando cheguei no Ministério, me senti na obrigação mesmo de compreender um pouco mais extensivamente e intensivamente o que é política pública. E aí, tive que estudar, tive que trazer, tive que me valer de todos aqueles que estavam ao meu redor, que entendiam, daqueles que estavam, que eram tecnicamente mais bem informados, mais bem informados em tudo isso, para dizer o que é que o ministro devia fazer, qual era a postura que o ministro da Cultura deveria ter para levar adiante o papel, para fazer valer o papel do Estado, o papel da instituição pública nessa questão do desenvolvimento cultural. E aí, tive que entender um pouco mais, tive que buscar compreensão um pouco maior sobre o que é uma política pública, que é o primeiro que é uma política e depois, como ela é pública, mais ampla, mais, enfim, num corte mais horizontal em relação aos grandes segmentos da vida social e tal. E aí, isso não tem outro, e foi isso que a gente fez, foi isso que a gente tentou fazer, evidentemente, no ministério. Tem uma atitude mais proativa nesse sentido de confecção e execução de políticas públicas, compreensão do que elas devem ser, enfim, entendimento de quais são as expectativas da sociedade em relação a esse sentido da política pública. A sociedade compreende, entende, quer mesmo, ela quer vir junto com os governos, fazer políticas públicas, enfim, como é que você junta os grupos que discutem conceitualmente o que deve ser feito na sociedade, como é que você traz esse povo junto da instituição pública, como é que você põe lá no ministério essa gente toda, enfim, como é que você traz uma cufa para colaborar, para cooperar, para estabelecer com você uma noção muito clara de política pública e suas execuções, então é isso, não tem... É esse aprendizado, permanente. E eu acho, aproveitando aqui a deixa do Gil, eu acho que nós temos que nos preocupar também com essa coisa dessa narrativa que foi criada com relação à história brasileira, uma história realmente contada por aqueles que se consideraram os vencedores e que anularam a participação efetiva de um grande contingente, tanto de negros trazidos da África quanto dos próprios indígenas que são originários aqui da nossa terra. Eu tenho procurado sempre, na medida em que posso, ficar incitando um pouco os professores, o povo brasileiro, os professores educadores do Brasil, no sentido de buscar esse eu profundo que nós temos, essa origem profunda que nós temos e que foi arrancada da gente pelo processo educacional que nós vivemos. Tanto o que tem, o que diz respeito à compreensão da própria negritude que o brasileiro traz, quanto da questão da nossa ancestralidade indígena. de modo que as pessoas apagaram, por conta desse processo formativo que nós tivemos, apagaram um pouco essa identidade, esse pertencimento. Então, por conta disso, o Brasil não tem olhado para trás. O grande problema, a meu ver, no Brasil é que ele ainda não foi capaz de olhar para a sua história porque a gente aprendeu a não gostar do nosso passado. a gente aprendeu a não admirar o nosso passado. A gente sempre aprende a olhar para a frente e na frente da gente tem o que se chama de progresso, desenvolvimento, os brancos, a Europa e tudo mais. E a gente acabou esquecendo aquilo que nos identifica como brasileiros efetivamente, que é essa junção, esse encontro que, na verdade, nunca aconteceu direito entre as várias culturas, entre as várias ancestralidades e que isso arrancou da gente esse nosso pertencimento a esse grande lugar, esse grande território que se chama Brasil. E, com isso, é claro, as populações indígenas foram sendo apagadas ao longo da narrativa histórica e deixadas sempre nos rodapés da história, nas citações dos livros, mas nunca na participação efetiva na construção da identidade brasileira. Então, eu tenho pensado sempre que é possível a gente mexer com isso, mexer com essa autoestima brasileira, quer dizer, essa baixa autoestima que foi sendo construída na gente, de perceber que vale a pena a gente dizer que nós somos indígenas. O brasileiro é o indígena. Eu lembro sempre de uma frase de um antropólogo Eduardo Viveiros de Castro perguntado quem é o índio no Brasil e ele dizia que no Brasil só não é índio quem não é. E é exatamente ele falando, fazendo essa referência, ele nos dá a dimensão de que a nossa identidade brasileira foi sendo apagada da gente, colocada em cima dela apenas uma visão europeia, uma visão mais dominante e o brasileiro médio acabou esquecendo o seu pertencimento e é preciso reconquistar isso até para que o brasileiro em geral ele possa entender que as populações indígenas são seus contemporâneos e que nós estamos aqui para ficar, nós estamos nesse mesmo território vivendo as mesmas dificuldades, sofrendo o mesmo sofrimento, sofrendo o mesmo racismo que a maior parte da população sofre, população negra sobretudo. Então, é importante e necessário a gente poder fazer esse mergulho na nossa ancestralidade. Os indígenas ainda somos vistos como pessoas que atrapalham o progresso e desenvolvimento do Brasil quando, na verdade, são os únicos que conseguem ainda proteger a riqueza que o Brasil possui. E isso não é dado crédito ao indígena. Aliás, é sempre colocado, na verdade, um descrédito sobre, porque se fala nessa dificuldade, no desenvolvimento e no crescimento do Brasil. E o Brasil esquece que tem uma vocação ambiental, uma vocação para a felicidade, tem uma vocação para construir um modo novo de humanidade dentro dessa humanidade global. E se o brasileiro consegue perceber isso, consegue colocar dentro de si essa certeza, eu acho que o Brasil dá uma alavancada, sabe? Ele consegue vencer tanto essa visão linear que a gente tem de simplesmente correr atrás do desenvolvimento do progresso, mas, antes disso, a gente poder olhar para trás, nos reconciliarmos com o passado, porque, na minha compreensão, é o passado que nos empurra para a frente, é o passado que nos joga, nos empurra para aquilo que se chama futuro. Mas, para isso, a gente tem que fazer essa reconciliação, a gente precisa olhar para esse passado de uma forma mais construtiva, perceber do que nós somos feitos e, a partir disso, a gente ser empurrado para a frente. É assim que eu tenho visto e tenho colocado nos meus escritos, na minha atuação dentro da sociedade brasileira. Acho bacana a tua posição. quando o Gil fala da importância dos brancos também nesse processo de compreensão, me remeto aos Estados Unidos há pouco tempo, em que a gente vê, na verdade, 40% a 50% de brancos participando também daquelas passeatras, o que mostra, na verdade, que o Gil está certo. Até mais, até mais do que 50%. Até mais. Em alguns momentos, até bem mais. Em algumas cidades, em alguns lugares dos Estados Unidos eram 60% a 70% de brancos ali, finalmente, dizendo, assumindo, através da sua juventude, assumindo esse compromisso de se... enfim, de se mesclar, de se misturar, não é? Concordo. O que fazer? De se mesticizar, não é? Eu acho que, Hugo, para você não ficar muito triste, eu acho que, como diz na letra do Gil, esse é o bonde que a gente deve pongar agora para aproveitar a oportunidade. Eu acho que esse momento agora que a gente está vivendo com a adesão de brancos entendendo que a igualdade racial é para todos, é uma coisa que todo mundo da sociedade como um todo precisa para ela não estar doente, essa percepção começar a existir agora, eu acho que é uma coisa que a gente tem que agarrar com unhas e dentes e trabalhar muito. e eu acho muito difícil vir do poder público, a gente sabe, do governo, essa vontade política de mudar isso, de ter cotas em todos esses níveis, cotas para ter professores negros em todas as escolas. Então, eu acho que a palavra, Gil, é intencionalidade, é cair o véu de maia, sabe? Eu acho que essa noção de privilégio, essa noção de que lutar por uma igualdade racial não é uma questão dos pretos, que a sociedade só vai estar saudável e funcionar se todos os brancos aderirem a essa causa, eu acho que isso é o mais urgente. E a palavra, eu acho que é, o que a gente pode fazer? Que racista que xinga de macaco é crime e vai na polícia. Agora, todas as pessoas legais que não se consideram racistas, que a gente conhece o tempo todo e que contribuem diariamente, 24 horas por dia, para manter esse status quo, para manter essa situação. Essa área de trabalho é que eu acho que é possível, Hugo, da gente trabalhar na publicidade, na televisão, na educação, na música, o tempo todo, e que agora estamos vivendo um momento de grande oportunidade nisso. Flávia mesmo viu, outro dia, uma apresentação que todo o painel da Globo News, todos os jornalistas eram negros, que vocês festejaram tanto como uma coisa do outro mundo. A maioria, não pode ser tratada como minoria, a maioria, a maioria negra no Brasil. Regina, Regina, é justamente isso que eu queria trazer aqui agora. Quando eu fiz essa introdução e falando da fala do Gil, era para justamente trazer aqui a Flávia nesse momento, porque acho que é muito importante a gente pensar nessa perspectiva inteira das igualdades, das desigualdades, mas dos avanços, sobretudo, e sobretudo da inclusão dos brancos no processo, e quando o Gil diz isso, a gente lembra também que quando os pretos lutavam nos Estados Unidos, em qualquer lugar, quando os pretos apanhavam, a sociedade se sentia vingada. Quando os brancos apanham nos Estados Unidos, a sociedade sente a dor. E aí é onde o Trump vai para o canto e é questionado, porque são os brancos agora apanham da polícia, não mais apenas os pretos. E aí, quando a gente chama o Hugo para esse bate-papo e a Flávia, é para o Hugo também dizer um pouco sobre essa perspectiva da publicidade. Como é que a gente, na verdade, cria peças? Porque não adianta também a gente apenas ficar falando sobre esse tema se a publicidade, que é quem define uma certa parte das regras da sociedade, não estiver impactando. E você, Flávia, como é que você vê essa participação, seja na imprensa ou seja na política? E aí eu queria que a Flávia falasse um pouco sobre isso, depois o Hugo sobre especificamente a participação na publicidade e a Marlon vai fechar essa parte desse bloco para a gente. Olha só, tem um monte de coisa que eu queria falar aqui. Vou tentar gastar um minutinho com as considerações anteriores e principalmente as falas do Hugo e da Regina. A Regina trouxe uma perspectiva fundamental que é essa de inclusão de diversidade sobretudo na educação de elite. Ela é fundamental e esse tipo de experiência a gente precisa enxergar como uma oportunidade não só para esses alunos negros de alta renda ou bolsistas, mas sobretudo como uma oportunidade de convivência, de experiência de diversidade com os brancos de elite que não fazem a menor ideia sobre o que é ser preto, que não conhecem nenhum preto, que nunca foram ao Mercadão de Madureira, conhecem a Disney, mas não conhecem o centro da cidade, não sabem pouco ou quase nada sobre a diversidade cultural e religiosa e de tradições históricas e de resistência do povo brasileiro, como também falou o Daniel. Então, ao longo dessa, sei lá, década e meia de observação em relação às políticas de cota, à aceleração da inclusão, sobretudo de alunos negros e periféricos, eu vejo instituições muito algo orgulhosas de terem experimentado a diversidade, de terem criado oportunidades de acesso para essa negritude, mas de uma forma quase fraternal, solidária, filantrópica, como se essas instituições estivessem dando muito a essa população e não o contrário. Então, me parece que tem um desafio que é muito importante e talvez, Celso, na sua pergunta sobre narrativas de comunicação, seja necessária uma construção de narrativa na direção de não o que a minha instituição fez por essas pobres crianças ou jovens e sim o que essas crianças e jovens fazem pelas minhas instituições, porque tem um letramento, um aprendizado que é fundamental e, na verdade, nós estamos, o Celso gosta de brincar comigo falando que eu sou poliglota, não em línguas estrangeiras, mas em convivência e aprendizado de linguagens múltiplas. E a gente tem essa possibilidade de conhecer o verdadeiro Brasil e de ter sido apresentado e aprendido a linguagem, os métodos de aprendizado, o modelo acadêmico dos brancos. Nós somos, sim, os pretos brasileiros e os indígenas, somos, sim, poliglotas, porque nós viemos, no caso dos indígenas, não, mas no caso dos negros, sim, de outros territórios, de outro continente, falando outras línguas, com outras tradições, e nós aprendemos a viver nesse território desconhecido, tendo sido sequestrado, não apenas da nossa origem territorial, mas da nossa língua, dos nossos nomes, das nossas tradições culturais. A nós foram impostos religião, linguagem, hábitos, roupas, e a gente aprendeu tudo sem esquecer o resto. É verdade, o Daniel tem razão quando fala de uma certa memória ancestral perdida, mas na favela existe essa cultura, essas tradições, das redes de solidariedade, já conversei muito sobre isso com o Gil, das redes de solidariedade, das tradições familiares, comunitárias que se tornam familiares, sem parentesco, e nós somos famílias. isso tudo é aprendizado, isso tudo é saber, são saberes, são saberes que precisam ser reconhecidos como saberes por essas instituições que estão supostamente a serviço da inclusão, mas de uma inclusão tutelada. E, na verdade, é preciso fazer essa mão dupla. Nós temos muito, muito, muito a agregar a essa construção desse Brasil. e é preciso ter essa humildade e esse reconhecimento. Isso vale para instituições de ensino, seja educação básica, seja universidade, isso vale principalmente para o mundo corporativo, que acha que incluir pretos e pardos é, basicamente, contratar menor aprendiz, estagiário, trainee, funcionário operacional. não é dar uma gerência, não é dar uma diretoria, não é dar um assento no conselho. E isso não traz transformação. Ser estagiário não muda nada, gente. Agrega R$ 1.500 na conta bancária de uma família pobre. Mas no que você transforma a sua sociedade quando você diz que o seu processo de inclusão é ter trainee, é ter estagiário? Assim como ter mulher. Mulheres são gerentes, mas não são diretoras, vão ser vice-presidentes de recursos humanos, com todo o mérito que tenha a vice-presidência de recursos humanos, a gente precisa ser diretora financeira, a gente precisa ser diretora de produção, a gente precisa ser vice-presidente executivo, a gente precisa ser presidente. Isso muda as coisas. É sobre isso que a gente está discutindo agora a inclusão, o acesso e a proporcionalidade. Não é só sobre olhar o estoque de emprego gerado por uma empresa e ver que 40% já são mulheres, mas dessas mulheres quantas estão em cargos de chefia? E quantas dessas mulheres em cargos de chefia são mulheres negras? É isso que vai fazer a diferença. Tem que mudar a pergunta. O que o bolsista lá da Eleva ensinou para a professora, para o coordenador e para os colegas dele? Qual é a experiência que ele agregou de aprendizagem? enxergar a potência desses corpos, desses corpinhos, desses corpões, vai fazer muita diferença. Eu vou responder rapidinho ao Hugo, depois a gente roda de novo, porque eu acho que já passei um pouco no que o Celso queria falar. Mas, Hugo, eu tenho 50 anos também e eu não sou tão desesperançosa quanto você, porque acho que diante das condições que nós tivemos para transformar, para impor mudanças ao Brasil ou implementar mudanças no Brasil, nós avançamos um bocado, Hugo. A gente nunca teve caneta, a gente nunca teve nos espaços de poder. A gente, se você pensar na tomada desse território, na invasão, na opressão, no sequestro dos negros e da escravidão e pensar onde eu, Daniel, estamos aqui e Celso e Gil e você, não era para a gente estar aqui, gente. O projeto era outro. O projeto era e nesse momento aqui, escancaradamente, voltou a ser uma nação de supremacia branca. E, no entanto, a gente está aqui com coragem dizendo isso. Depois de experimentar a mobilidade social que todos nós experimentamos, a gente está aqui com coragem dizendo isso. Não passarão. Eles estão nos matando? Estão nos matando. Estão nos matando. Mas a minha filha tem 24 anos e já se formou na universidade pública gratuita, da qual eu sou uma grande defensora e sempre serei. A minha mãe tinha cinco anos de escolaridade. Em três gerações, nós formamos duas gerações com ensino superior completo. a minha mãe era uma datilógrafa vindo do recôncavo baiano. Então, nós avançamos muito, Hugo. Nós avançamos muito. Muito além do que seria esperado para um povo que jamais esteve nos espaços de poder desse país, seja econômico, seja político, seja judiciário. Eu concordo. Deixa eu ir na fala da Cláudia. Desculpa, eu me emociono, me inflamo, eu me emociono, mas é porque é muito complicado e a gente precisa acreditar nisso. Exatamente. Eu queria realmente... Deixa eu só uma grande palavra. política pública. Eu acho que, nesse momento, é muito importante que a gente insista nisso. O que é a política pública? Eu acho que o Gil deu aqui uma belíssima explanação e eu gostaria de fazer uma comparação que eu sempre faço. A política pública é a única coisa que se pode comparar a um dia de chuva, de temporal, e você abrir um imenso guarda-chuva onde todos possam se abrigar embaixo. A política pública é o que dá essa cobertura que pretende e deve ser universal. Qual é o sentido da Constituição Federal Brasileira de 1988 quando coloca no frontispício da Carta Constitucional no seu artigo 5º os direitos sociais? Ou quando prevê no seu artigo 227 a proteção integral às crianças, adolescentes e jovens? Ontem, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos. Ou quando nós temos a lei orgânica da assistência social ou a lei orgânica da saúde que garante os direitos sociais? Ou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a Lei do Acesso à Cultura? Nós temos que fazer valer o discurso e a prática das políticas públicas e a ideia de que elas precisam ser, sim, universais. A Flávia falou muito bem aqui das cotas, da importância da universidade pública. Nós temos, sim, também que garantir que a universidade pública possa acolher todos, né? E a Regina falou da questão do ensino fundamental, do ensino médio. mas nós temos que garantir em primeiro lugar é que as crianças e adolescentes que chegam na escola possam terminar o ciclo escolar, porque hoje nem sequer terminam. As taxas de evasão do ensino médio são muito altas e a maioria dos que se evadem antes de concluir, dos jovens que não concluem o ensino médio são os negros, porque precisam ajudar na renda familiar. A pandemia aprofundou as nossas desigualdades. Porque a escola é racista, né? Exatamente. A escola é racista, a gente precisa falar disso também, né? E precisamos discutir de que maneira as nossas desigualdades estão aprofundadas pela pandemia que também escancara a fragilidade das nossas sociedades, porque todos nós temos a responsabilidade coletiva de apoiar os mais vulneráveis e contribuir para reduzir essas fissuras sociais que são duradouras e que terminam por ameaçar a nossa humanidade comum. Portanto, não basta, né? Eu acho que a Flávia, ao refazer a pergunta, ao dizer o que essas crianças negras podem contribuir e podem muito para ensinar numa escola de brancos. Isso sim é fundamental, porque nós precisamos inverter essa lógica, inverter essa ordem, onde todos se comprometam com o discurso e a prática antirracista. Temos que ocupar esses espaços. O Brasil é a maior diáspora negra fora da África. Tirando a Nigéria, não há nenhum outro lugar do mundo tanto os negros quanto há no Brasil. São a maioria de fato. E, ao ser a maioria, precisam ocupar todos os lugares. Eu fico muito feliz que a Unesco possa estar associada a vozes tão potentes na luta por essa prática antirracista e também na luta pela concretização das políticas das políticas públicas consagrando o direito à educação e o direito à cultura. Desculpa, Hugo, que eu acho que tu ia falar antes de mim, mas eu não queria deixar de dizer e registrar a importância das políticas públicas para mudar essa realidade. É disso que nós precisamos, porque o acesso universal que o Brasil precisa à educação e à cultura depende, sim, de políticas públicas vigorosas, potentes e antirracistas. Obrigado, Marlô. Isso é uma observação que é importante. O Hugo é muito folgado, tem que cortar ele mesmo. Gostei de ver você cortando ele. Uma outra coisa, a Flávia e o Gil, eu acabei de descobrir uma coisa que eu sempre falei o contrário. eu sempre dizia que o plano deles deu certo, mas, na verdade, a Flávia acabou de me dizer que o plano deles deu errado e nós estamos aqui, inclusive, porque o plano deles não deu certo. Continuou operando ainda, mas, na verdade, o plano deles deu errado, que nós estamos aqui falando e fazendo coisas. E aí, eu queria dar uma informação para a mesa aqui. Nós chegamos até agora em 327 mil pessoas, porque nem todo mundo aqui entendeu ou já estava aqui, mas, nesse momento, estamos transmitindo pelas redes da Unesco e existe uma série de outras redes que estão retransmitindo. Por exemplo, todas as páginas das Cufas, a Taça das Favelas. Na Taça das Favelas, tem, nesse momento, 120 mil pessoas assistindo em todas as Taças das Favelas do país. Então, a gente está conectando, seja com a Zila, etc., estão conectando e plugando suas redes na Unesco e estão retransmitindo. Portanto, a nossa audiência está, na verdade, espalhada. E aí, eu queria só voltar no Hugo, antes de a gente fechar esse bloco, para poder dizer, Hugo, qual é a contribuição que a publicidade pode dar e está dando o que está faltando na publicidade para poder contribuir com esse tema? Então, Celso, a parte da publicidade, eu acho que primeiro vale falar um pouco da discrepância do que é falado das minorias, que, na verdade, não são só as minorias, são as maiorias, no mercado. Quando eu cheguei na Macam, há dois anos e oito meses, nós não tínhamos quase nenhum, negro. Hoje, temos 20%, que é muito pouco, mas é um processo, como foi falado até pela Flávia, pelo Gil, pela Regina. Eu acho que não é que exista desesperança, existe uma sede de acelerar só o processo. O Gil até falou isso no começo, acelerar o processo. A gente conseguir acelerar esse processo, eu acho que a gente vai encontrar o caminho. Na área de liderança da Macam, nós temos cerca de 9% dos negros, que é pouquíssimo, mas em dois anos conseguimos adiantar. Nós nos associamos, até para dar uma satisfação, ao Perifalemus, o desabafo social, faculdade de zumbi dos palmares, grupo de publicitários negros. Veja, tem um avanço. Na área de liderança feminina, nós temos hoje 53% de mulheres na liderança da empresa. agora, o que a gente sente? Quando você começa a melhorar um pouquinho, vem outra empresa e contrata aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa já está pronta, já passou por todo o processo, eu comecei a minha carreira, a primeira vez que andei de avião foi aos 29 anos de idade, eu sempre gosto de contar isso. E você começa, nem como estagiário, porque como estagiário às vezes você não recebe, então você tem que fazer bicos e se pagar. E quando você está um pouco mais preparado, outras empresas vêm e te roubam por um salário maior e todo aquele trabalho de construção vai por água abaixo e você precisa recomeçar. Por quê? Porque é importante para outra marca dizer que tem lá um nível de cota representativo. Então, esse é um desafio que o mercado publicitário também está enfrentando e vai enfrentar muito. Outra coisa que eu queria pontuar, que até antes de falar sobre a parte da publicidade, que eu acho que é a parte ainda mais fácil, é assim, nós temos hoje uma coisa que eu vejo que existe uma dissonância entre disciplina e prazer. E aí eu falo, não falo de negros, de brancos, de índios, é preciso ter direitos e deveres. E às vezes você tem jovens que você vai lá e contrata, e eu estou falando de todos os gêneros, de todas as raças, e que eles estão buscando só o prazer. E no trabalho, às vezes, é difícil, porque se estão lhe pagando alguma coisa, é porque vai ter alguma dor. Porque, senão, você tem prazer com a sua família, com os seus filhos, mas você não recebe por isso. Então, existe também aí uma discrepância entre o que é trabalho e o que é prazer. Essa conexão é nova no mundo, buscar os dois. Eu acho que nós estamos aprendendo, tem um longo caminho pela frente. Eu também não tenho essas respostas, cada dia eu tenho mais perguntas e menos respostas, mas fica aí também um ponto de atenção, eu acho que, para a gente olhar para todos, para todas as raças e gêneros. E, por último, sobre a publicidade. A publicidade é assim, a gente vive, escolhendo ou não, num mundo capitalista. Eu não escolhi esse mundo, eu nasci nesse mundo. E ele é o que prevalece, hoje, nos quatro cantos da terra. E, para isso, as marcas precisam se sustentar. Não é porque elas sejam mais ou boas ou porque existam bandidos ou vítimas ou heróis, não tem isso. Não existe vítimas ocupadas, existe um sistema. Para elas se manterem, elas precisam de audiência e elas precisam de consumidores. Quando o consumidor deixa de optar por aquela marca, e se você tem uma massa abrindo mão daquela marca, ela vai sentir que ela não está conectada com os valores atuais. Então, não adianta nós cobrarmos uma coisa de uma marca se continuamos comprando essa marca escondido. Porque o que a marca está em luta no final do dia é de consumidores. Se a resposta dela é com audiência e com consumidores, ela acha que ela está certa, entende, Celso? Quando a marca... Eu volto a dar o exemplo da nossa live aqui. Estou checando aqui. Nós estamos no YouTube com pessoas que são de extremo sucesso, que são lutadores pelos direitos sociais, pelos direitos culturais. Nós temos no YouTube 315 pessoas assistindo. Como é que uma marca vai investir num webinar desse? Por quê? Porque a marca precisa de audiência para sobreviver. Então, a gente, às vezes, vai num teatro, num investimento cultural, e aparece lá, olha, o oferecimento é da marca tal. Aquela marca pagou para que aquilo acontecesse, para te prover entretenimento. Se você não tem paciência nem ouvir e de reconhecer aquele esforço, por que a marca vai investir? Então, de novo, eu me questiono cada vez mais, eu também tenho dúvidas, sobre o futuro da publicidade como um todo. Hoje, a gente tem aí uma linha aberta, porque a grande publicidade vinha do boca a boca. Há 120 anos, apareceu o rádio, não é tanto tempo, 120 anos, eu tenho 50, a Flávia tem 50, o Gil tem 78, enfim, não é tanto tempo. Quando veio o rádio, o que apareceu? A gente deixou de ter o boca a boca e só tem um Deus falando. Poxa, aquela voz falava com uma massa. Então, a gente colocou aquela voz como uma celebridade. Depois, veio a TV, essa voz tem uma cara. Meu Deus, se essa pessoa fala e milhões escutam, ele é muito poderoso. Então, as marcas começaram a investir nesses poderosos. Com a volta das redes sociais, voltou o poder para o boca a boca, mas ainda existe muita briga, muito interesse, muito robô trabalhando. Às vezes, são criadas dissonâncias num assunto, numa conversa, para o quê? Audiência. Gerando audiência, essa rede social, essa plataforma digital vai vender para as marcas dizendo, olha como a minha audiência bombou. Então, tem todo um sistema que daria aqui horas para a gente explicando de uma forma muito mais didática do que estou falando, mas cabe a nós como consumidores e a primeira atitude é, puxa, eu não assisto isso, eu não compro isso e eu advogo contra isso de forma pacífica e verdadeira. é assim que as coisas vão mudar, Celso. Obrigado, pessoal, a gente vai para a última rodada, eu queria começar a última rodada mostrando o filme da Regina que está no ponto e aí eu vou fazer perguntas para vocês, um pode interferir no outro, a única coisa que eu vou pedir é para dar tempo de todos falarem, já que a gente tem que, essa webinária está sendo transmitida em mais de mil páginas e também para a TV, Câmara de São Paulo e nas redes da TV Câmara de São Paulo, a gente vai ter que acabar pontualmente ao meio-dia de fato. Então, eu queria mostrar o filme da Regina e depois nós vamos fazer uma bateria de perguntas para dar tempo de ouvir todo mundo sobre essa realidade e a desigualdade na cultura e na educação do Brasil. Pessoal, vamos lá. Essa é a Benedita, minha filha, esse é o João Pedro, meu genro e esse é o Braz, meu neto. Todo mundo está falando de privilégio e muita gente diz que não consegue entender o que é isso, então a gente resolveu dar uma ajudinha. Nós vamos fazer um teste que nem vamos entrar nos assuntos mais brabos, só coisinhas bem sutis para ver se você já reparou nisso, tá? Levanta as duas mãos, João e B. Cada pergunta que eu fizer, se isso já aconteceu com você, você abaixa um dedo, tá? Então vamos lá. Alguém já mudou de calçada só porque você estava andando naquela direção? Você já foi zoado por causa do seu cabelo? Sua mãe te ensinou a nunca correr na rua desde pequenininho? Alguém já deixou de entrar no elevador só porque você estava dentro? Você já sofreu bullying por causa da cor da sua pele? Na loja, o vendedor nem teve saco de te explicar porque tinha certeza que você não ia ter grana para comprar? Alguém já segurou a bolsa apertada contra o corpo só porque você estava passando do lado? Alguma vez o táxi não parou quando viu que era você? Você fica tenso quando vai ao banco porque quase sempre a porta trava com você? E alguém já se levantou do metrô só porque você sentou do lado? deixa eu ver a sua mão parece que não é igual né? Bom acho que o vídeo desenha Regina tudo isso e você sempre foi uma das atrizes das personalidades das apresentadoras que durante toda sua carreira mostrou esse essa desigualdade conseguia incluir como é que foi a ideia desse vídeo? Por favor Bom é nesse lugar que eu acho que eu posso ser o último que eu posso trabalhar não sou tão poliglota quanto a Pábia mas eu sou ponte como disse o Gil no presente mais lindo que ele me deu que é a música de abertura do esquenta Regina está na cobertura e na laje ela está como eu acho que eu consigo falar pelo menos duas línguas fluentemente eu me dou conta diariamente que mesmo a minha filha e o meu genro que tem a mesma idade a mesma escola de claridade estudaram na mesma escola moram no mesmo lugar quando a gente submete um teste de privilégio ela não abaixa nem o dedo ele abaixa todos isso é incontestável é didático por isso que a gente quis fazer reproduzir esse vídeo inclusive com coisas mais brasileiras ele existe na gringa e tal essa área é que eu me disponho que eu acho que o Hugo pode acho que o Marlova pode trabalhar no vamos ter cotas vamos ter poder público e conquistas políticas nessa área agora a mudança de mentalidade em quem tem certeza que não é racista um casal que todos vocês conhecem foi visitar quando meu filho era pequenininho e um filho deles na saída um casal querido que eu garanto que ninguém aqui acha racista na hora disso aí eu mostrei para o filho deles o meu filho e falei ele não é lindo aí a criança falou assim não eu falei por quê? ele falou ele é todo marrom aí a mãe se desculpou mil vezes e disse para mim assim desculpa mas sabe o que é? eu acho que ele nunca tinha visto um bebê marronzinho 54% da população do Brasil é negra mesmo as pessoas mais próximas da gente muitas crianças brancas nunca viram um bebê marronzinho porque elas não têm intimidade elas nunca entraram na casa de um negro isso que a Flávia diz trazer um negro que fosse para uma escola só de brancos a contribuição é gigante o Roque tem uma aula sobre a Bahia quando termina a aula ele diz mãe ninguém na minha sala tinha ido à Bahia só eu todo mundo da minha sala tinha ido à Disney só ele tinha ido à Bahia então isso não é pouco eu acho que trabalhar em mostrar escancarar esses privilégios não é para quem xinga preto de macaco é para quem ama preto para quem adora música negra para quem tem certeza que não é racista e eu mesma tenho um aprendizado diário de mais nuances e momentos que eu não percebo que é uma situação racista a luta antirracista para mudar a mentalidade tem que ter intencionalidade não adianta dizer eu não tenho nenhum amigo preto que na minha escola não tinha porque no meu coisa não tinha não adianta se você não for lá se você não tiver intencionalidade isso não vai mudar e no momento que tantos brancos estão favoráveis e querendo entrar na luta antirracista não podemos não é Flávia perder essa oportunidade e trazer todos e mostrando com gentileza que eu espero que tenha tido nesse vídeo com delicadeza e de uma maneira amorosa como a gente está impregnado de privilégios e com uma sensação de que o branco é o absoluto é o normal é a mesma coisa quando eu vou fazer outro papel de empregada e dizer para mim de novo vai ser tudo igual porque todo mundo acha que cada patroa é um indivíduo e todas as empregadas estão ali só para dizer o café está na mesa então é individualizar trazer a proximidade a intimidade eu acho que é muito importante na luta antirracista deflagrar os privilégios a cada segundo na gente no que está do lado naquele cara que você tem certeza que não é racista e principalmente que ele tem certeza que não é racista e que nunca viu um bebezinho marronzinho e fica assustado isso é impossível não pode existir no Brasil eu me proponho e acho que o Hugo tem um papel importantíssimo Flávia no jornalismo Gil vem cumprindo isso da maneira mais gloriosa esses anos todos a gente mudando essa mentalidade aproveitando essa onda vamos dizer favorável a gente deflagrar a cada segundo privilégio e pedir vamos lá se não tem nenhum amigo preto como é que faz para você ter o Celso morre de rir porque eu abri uma vez um prêmio TUS dizendo isso que um amigo meu falou no mural nossa você tem tanto amigo preto como é que você faz eu falei sei lá nunca pensei no próximo na rua vejo um preto e falo quer ser meu amigo depois de anos eu respondi na entrada do prêmio TUS eu fui cumprimentando e vendo onde eu tinha conhecido cada pessoa falei olha tem uma receita arranja um amigo pobre pode até ser branco cabeça da chave arranja um amigo pobre que aí daqui a um ano você tem uns 10 amigos pretos mas se você não tiver intencionalidade vai visitar ele lá onde ele mora que é tão longe da sua casa quando a sua casa é longe da casa dele se você realmente não tiver empenhado nisso isso não vai mudar cada branco cada pessoa que tiver consciência do seu privilégio tem que ter intencionalidade tem que ter uma atitude afirmativa para mudar se não mudar essa mentalidade não muda na publicidade não muda em lugar nenhum culturalmente eu já vou acabar vou dar um exemplo claro Mumu e Xande dois artistas renomados consagrados eu saí do esquema e fui com eles vem comigo que eu vou passar ali que eu tenho que ver era uma exposição da Bia Prins de Migazes quando eu entrei com o Xande fazendo sucesso não é que eles nunca tinham uma exposição de arte eles não entendiam o que era aquele lugar mas o que é aqui mas o que estão fazendo o que mas compra isso tinha umas instalações da Bia você imagina eles estão no topo o Mumu e Coelho então a mudança tem que vir daí todos os seus amigos você falando isso eu lembrei desculpa Regina é que foi tão bacana o que você falou e eu lembrei de duas coisas que aconteceram aqui um foi um dado de pesquisa que a gente mostrou no primeiro fórum em que mostrou claramente claramente que o número de brancos que tem pelo menos metade dos amigos negros era um número irrisório o que mostrava que na verdade você tem em especial na alta renda na alta renda não chegava a 5% das pessoas brancas de alta renda que tinham pelo menos metade dos seus amigos negros e aí o Hélio de la Penha que estava participando com a gente falou uma frase fantástica vamos entender a questão racial existe os negros e existem a celebridade os negros que passou a ser um outro bicho quando você vira a celebridade o cara quase pede desculpa quando estranha quando você chega num restaurante fino quando tem uma abordagem policial por exemplo e aí eu estava lembrando de uma frase que o Gil eu queria fazer a minha pergunta para o Daniel em base a partir dessa frase que um ex-ministro da cultura um tal Gilberto Gil disse em determinado momento que era assim falamos de cultura como o eixo construtor da nossa identidade espaço de constituição da nossa cidadania dimensão simbólica da existência social brasileira Daniel você estuda cultura você estuda educação muito o quanto você concorda com essa frase do Gil e como a gente consegue integrar educação e cultura nesse processo de inclusão e de reconhecimento da identidade nacional desculpa Gil ter roubado essa sua frase mas eu acho que a pergunta para o Daniel ficava muito mais precisa e poética com essa frase que você disse quando era ministro da cultura então eu acho a frase primorosa exatamente porque é aquilo que eu também defendo é aquilo que eu acredito efetivamente de apostar na educação como como instrumento de mudança e apostar na cultura na democratização da cultura do acesso a cultura coisa que o Gil realmente fez muito se há alguma coisa que eu sempre defendo é que nos governos de esquerda que nós tivemos nós indígenas não ganhamos o melhor não tivemos garantido todos os direitos que nós podíamos ter tido garantidos ali naquele momento que era governo de esquerda mas nós tivemos sim uma uma participação muito efetiva na sociedade brasileira graças justamente a ação muito pontual né do do ministro Gil os indígenas foram visibilizados se mostraram muito mais efetivamente graças a essa ação queria lembrar que nós indígenas fomos reconhecidos como indígenas como brasileiros apenas em 1988 portanto são pouco mais de 30 anos em que os indígenas passaram a ter um papel ser visto pela sociedade brasileira como seus iguais ou como seus contemporâneos antes disso os indígenas estavam fadados ao desaparecimento as políticas que eram feitas que eram realizadas que foram realizadas durante o regime militar inclusive foram políticas de extermínio né de destruir as identidades indígenas e a partir de 1988 com essa abertura democrática que houve as populações indígenas puderam se mostrar um pouco mais puderam se organizar mais efetivamente e puderam ter uma contribuição na sociedade brasileira mais efetiva mas a sociedade ainda não enxerga as populações indígenas aliás toda vez a gente tem que ficar se a gente sempre fica tendo que se defender né quando as pessoas olham pra gente e dizem você é índio é você é índio ah mas você foi pra universidade você escreveu livro então você não é mais índio de verdade nós continuamos tendo essa essa relação a sociedade tem essa relação com a gente ela não nos vê como seus contemporâneos ela nos vê como uma figura do passado uma figura que está no imaginário delas porque se foi se criou o dia do índio dia 19 de abril pra pra lembrar essa triste presença na sociedade brasileira mas que faz parte faz parte do folclore da sociedade e isso tudo o trabalho que o movimento indígena tem feito é justamente na tentativa de mostrar pra sociedade que nós estamos aqui estamos pra ficar e que essa sociedade precisa aprender a conviver com essa presença com essa presença seja na área urbana na zona urbana como uma boa parte dos indígenas já vive seja com aqueles que estão mais dentro das florestas que estão com um contato menor com a sociedade nacional mas tem o seu papel fundamental como brasileiros que são na proteção inclusive do ambiente que vivemos se a gente levar em consideração que nesses 30 anos nós temos algo em torno de 40 doutores indígenas hoje formados na universidade a gente vai pensar poxa que pouco é pouco mas é muito justamente por conta de serem apenas 15 anos que os estudantes indígenas puderem ir para a universidade são mais de 60 hoje mestres indígenas ótimo é pouco mas é muito pensando nesse processo e os indígenas estão atuando na sociedade brasileira em todos os campos em todas as áreas na música no teatro no cinema criando filmes que são absolutamente lindos e premiados fora do Brasil estão atuando na literatura há dois anos atrás nós fomos dois indígenas premiados com jabuti na literatura eu e Cristina o apixano e isso a sociedade não enxerga muito para ela não faz aí às vezes ao enxergar ela diz assim ah então mas eles não são mais índios legítimos eles não são mais de verdade porque a gente foge do imaginário que as pessoas têm então eu acho sim que houve uma visibilização essa frase do Gil é excelente e acho que o Gil foi muito responsável por essa visibilização e eu quero dizer aqui para terminar que foi o Gil que me ofereceu a primeira vez a comenda do mérito cultural que eu ganhei uma vez sob a batuta dele e depois ganhei no mandato da Dilma da presidenta Dilma também e eu agradeço de coração essa essa deferência a mim a minha feita obrigado para trabalhar Renato está de folga Renato ficou impactado ele frisou acho que ele travou bom então na verdade vamos lá eu estou aqui participando aqui eu já ouvi eu já ouvi aqui o Gil falar umas três vezes que ele tem 78 anos de idade mas para quem não sabe o Gil ele jogou no Bahia e jogou no Vitória da Bahia e ele sempre foi gato então o Gil deve ter hoje uns 89 anos de idade quando eu era mulher que ele já tinha mais ou menos 65 mas tudo bem pode fazer Celso manda bala continue aí pode fazer você estava passando para o Gil pode passar Gil essa contradição só a guerra traz a paz qual é a importância da contestação qual é a importância dos movimentos de combate ao racismo dos brancos fazerem parte do movimento do combate ao racismo e da voz negra nesse momento todo só é uma contradição só a guerra traz a paz ou não é isso é o fato de que é no embate é no combate é no confronto é no enfrentamento enfim seja lá a palavra que melhor caiba para definir aquela postura aquela posição é tudo isso é é a luta a luta continua é uma expressão emblemática que continua tendo fazendo sentido tendo seu sentido ganhando novas conotações e é não há como a vida é isso a vida é esse esse embate permanente não é essa essa tentativa de afirmação permanente do do eros não é da dimensão importante da da vivência do mundo enfim a luta permanente contra contra o tudo aquilo que quer nos destruir que quer nos nos eliminar enfim é tudo isso e a luta antirracista é isso a luta a luta pela inclusão a luta pela como Daniel diz a luta pela restauração de uma grandeza enfim que o que o indígena brasileiro sempre teve precisa continuar tendo precisa projetar para o futuro é é tudo isso a luta continua mesmo Flávia nessa luta e nessa trincheira no jornalismo seja no Globo seja na Globo News eu como amigo e leitor acompanho aí o quanto que essa trincheira também é uma trincheira de denúncia a gente em outro em outro fórum um fórum que estava o Armínio um fórum que estava o Luciano nós tivemos a oportunidade de mostrar alguns números que impactavam um pouquinho sobre o quanto que um racismo naturalizado ainda está presente e nós vimos que em que pese que os negros movimentam 1.9 trilhões de reais em que pese que 98% dos consumidores brasileiros entre brancos e negros não comprariam de marcas que de alguma forma não respeitem a diversidade 84% preferem marcas que promovam e apoiem iniciativas em prol de uma diversidade racial nós tivemos no meio do processo da pandemia a Bombril lançando um novo produto e uma nova marca com claras e diretas alusões racistas e ao reforço dos estereótipos você chegou a escrever uma coluna inclusive sobre isso se não for por uma questão de valor é correto dizer que o racismo atrapalha o lucro das empresas eu acho que é certíssimo e crescentemente vai afetar mais e mais não apenas o racismo mas outras dimensões de desigualdade de assimetria de gênero a questão ambiental me parece que é fundamental e aliás adoraria que a gente já está chegando ao fim mas adoraria ouvir o o Daniel sobre essa questão essa polêmica dessa semana né a referência a segunda referência do ministro Dilmar Mendes a genocídio e isso tem a ver com a com a ação ou omissão do governo e ou né do governo federal em relação a pandemia e há uma mobilização que passa pelo protagonismo dos indígenas dos povos indígenas né a gente está debatendo isso se o Brasil tem uma política genocida ou não isso é uma coisa absolutamente nova e tem a ver com a articulação dos povos indígenas principalmente né com outros setores mais sensíveis da sociedade brasileira e a Regina falou muito bem dessa a forma como a gente precisa ativar essas essas redes né pessoas que são ouvidas por outros grupos estarem imbuídas dessa dessa ideia de construção de diversidade já tem muito número falando disso Renato que você mencionou do efeito sobre rentabilidade e sobretudo mais do que rentabilidade sobre inovação capacidade de inovação diversidade racial e de gênero ela traz ideias novas aliás essa coisa da guerra e da paz do Gil que é fantástico me remete ao mito de Oxagian que é o da destruição para a construção você destrói o que não o que está em paz mas no sentido de acomodado né acomodado em estruturas que não mais nos servem destrói isso para construir um mundo novo um ambiente novo e a partir daí é inovação é paz que daqui a pouco será destruída de novo para que um outro nascer apareça isso tem um mito da nossa da nossa fé e da nossa africanidade acho que não é à toa que Gil traz esse recado sabe mas há números objetivos em relação ao quanto empresas aumentam a sua possibilidade de rentabilidade a partir de um nível de diversidade nos postos de comando isso é importante porque tem gente que acha que não é racista porque tem aquela história do estagiário né dei oportunidade e na verdade tem a ver com se abrir a oportunidade que essa diversidade oferece porque não adianta você ter metade das mulheres se as mulheres não são ouvidas né se você fala e a pessoa ah tá 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 vamos ver isso sim e vira as costas então é sobre efetivamente um processo de transformação agora você citou o caso da da Pombriu com a com a que é eu escrevi um texto falando disso porque eles disseram que vão tirar a marca do mercado mas que não foi um lançamento que na verdade a marca já está há 72 anos e o que eu fiz foi uma linha do tempo olha nesses 70 anos a gente já teve a lei Afonso Arinos que foi a primeira que criminalizou o racismo a gente já teve a constituição brasileira em que racismo é crime inafiançável a gente já teve política de cotas a gente já teve fui citando os Estados Unidos já passaram pelos direitos civis já elegeram um presidente negro só a Pombriu que não viu o tempo passar na janela olha tudo que aconteceu e a Crespinha está lá você não acha que isso está errado então assim é um pouco amigo vai se olhar no espelho porque não é meu papel ficar mostrando ficar investigando auditando as suas marcas para ver que tem um equívoco enorme e imagino que vários consumidores negros eles têm usado isso que o Hugo falou de boicotar ou de reivindicar a transformação no caso por exemplo da experiência que a Regina citou do Impalta e Globo Repórter e agora eu exilei de estarmos como comentaristas dos jornais da noite da Globo News eu acho que tem a ver com isso veio uma provocação de um mercado do consumidor que não quer abrir mão dessa marca dessa empresa não quer deixar de assistir a TV mas quer se ver representado quer uma oxigenação das ideias quer pontos de vista diferentes porque tem isso também tem marca pela qual vale a pena você brigar e tem outras que é mais fácil de existir e acho que essa é uma reflexão importante do Hugo também pensar e nesse caso a TV recebeu a provocação a pauta é racismo e só tinha brancos debatendo não que racismo não seja um assunto para brancos debater é é e tem que ser como diz o Silvio Almeida especialista em racismo é branco ou racista e não preto vítima do racismo né então tem que falar mas a gente também tem opinião e tem conhecimento acumulado sobre isso como os indígenas tem em relação a falar de genocídio né é por que será que o que o exército agora se se arvorou a a reagir né é não vou só só vou terminar já vou já vou me despedir são são só 30 segundos então me parece que tem essas visões e o consumidor hoje a partir dessa experiência de letramento de inclusão ainda pelas bordas está trabalhando isso muito bem e com redes então reputações são construídas destruídas e ganham uma segunda chance de se redimir com o mercado consumidor esse que você falou de um trilhão e novecentos mais do que nunca ontem eu lamentei o Armínio ter assinado uma carta de ministros ministros e ex-ministros da fazenda e presidentes do banco central cobrando um desenvolvimento sustentável e responsável a partir da recuperação da nossa economia ancorado em meio ambiente eles falaram princípios socioambientais mas muito mais ambientais relacionados a questão da economia do que ao social me parece que perderam uma grande oportunidade de tratar dessa agenda da proteção e do respeito aos povos nativos da inclusão de negros e mulheres principalmente de negros e de periferias dessa agenda de combate ao racismo que está sendo discutida intensamente na sociedade brasileira inclusive por nomes como o Armínio mas que não foram apresentados nesse documento acho lamentável uma oportunidade perdida então isso é para dizer estamos positivos e operantes de olho nas atitudes antirracistas porque ser antirracista não é sobre autodeclaração autodeclaração é uma outra coisa é uma coisa atitude é outra e o que a gente espera é a atitude como também falou a Regina muito obrigado pelo convite parabéns por promover peraí peraí que você vai falar mais um ainda calma porque eu resolvi deixar o pessoal totalmente perturbado aqui para variar um pouquinho eu queria dizer o seguinte o pessoal que está nos assistindo pela TV câmera eu não queria terminar sem que cada um pudesse falar um minuto sobre para terminar para cima para terminar de uma forma positiva essa nossa live então se por acaso cair a transmissão entra na página da Unesco no YouTube acompanha a gente lá na página do Facebook porque pode passar um pouquinho alguns minutos mas eu não queria de verdade deixar de terminar uma última frase uma última mensagem de todos que estão aqui e obviamente o Celso depois encerra o nosso fórum olha é possível pensar um amanhã melhor do que o que nós temos hoje que frase que recomendação que sugestão ou melhor que pedido cada um de vocês teriam aqui para fazer para que cada um de vocês seja na sua atuação coletiva ou seja na sua atuação individual consiga construir uma sociedade menos racista mais inclusiva e mais aberta à diversidade eu queria que rapidamente nessa rodada final das finais a gente dividisse uma mensagem um pedido um recado com todo mundo que está nos assistindo nas mais de mil páginas que estão transmitindo isso na página da Unesco e na TV Câmara de São Paulo Regina se você puder começar por favor eu queria agradecer muito dizer com exceção do Daniel que eu ainda não conhecia todos os outros são amigos muito queridos e pessoas que eu já conheço de alguma forma Daniel agradecer os seus livros que o rock meu filho gosta ler e é fã seu mandar um beijo capaz de ele aparecer aqui só para te dar um beijo porque ele é seu fã dizer que vocês assistam a Amazônia S.A. do Estevam Tchavata no caso do meu marido que estreia agora em agosto na Globoplay sobre esse assunto todo que você falou Daniel meu marido é praticamente um mundurupu vai sempre lá para o próprio Tapajós e tem uma afinidade enorme com o seu povo bom queria agradecer a todos vocês agradecer o convite mais uma vez eu aprendi muito não quero dizer que eu sou aquela que eu aprendo a cada segundo a cada atitude a cada coisa que eu me observo a cada gesto a cada fala como eu posso ser mais antirracista como eu também estou impregnada nisso entendeu porque no Brasil eu sou branca quando eu viajo às vezes eu não sou mas no Brasil eu sou branca então o que esses privilégios me cobrem eu fiz teatro e cinema quando era novinha e detestava televisão minha primeira entrevista era jamais trabalharei na Globo que eu dei até hoje e eu acreditava que eu estava falando com todo mundo eu acreditava que eu estava falando com o povo brasileiro quando eu fazia o Asdrumbo ou trouxe o Tombônio até o dia que a gente foi pela primeira vez para Salvador e se apresentou no Teatro Castro Alves e eu reparei que tinha alguns pretos na plateia e eu reparei que aquela peça que já estava em cartaz há mais de dois anos em todos os lugares que a gente se apresentava não tinha negros na plateia essa é mais uma que eu devo aos negros ali caiu a ficha que eu não estava falando com todo mundo que eu estava falando só com brancos e com pessoas que tinham privilégio de comprar um ingresso para ir no teatro e eu achava que eu estava mudando o mundo e falando com todo mundo a partir dali eu fui para a televisão e a partir dos programas que a gente fez do Brasil Legal Central da Periferia e que foi da Lua Esquenta o que eu tenho tentado com um monte de erros e hoje em dia eu faço um monte de autocrítica é realmente cumprir essa frase da Angela Davis que estava ali quieta há muito tempo isso é uma vitória em o atual não basta não ser racista há que ser antirracista hoje em dia isso está na boca de todo mundo não é pouco agora há que haver essa intencionalidade o que ela disse não basta só o hashtag todo mundo tem que buscar atitudes quando eu digo você tem um amigo negro é o que ele falou não pode ser o boy de onde você trabalha o boy office que você vai um dia com ele no baile funk não pode ser aquela lavadeira que leva você na macumba se o seu marido te largou não você tem que ter um amigo que possa dormir na sua casa quando ele se separar pegar o controle remoto mudar a televisão abrir a geladeira pegar o iogurte e comer isso é amigo e a partir do momento que você tiver um amigo ou alguém negro você sendo um branco privilegiado com um convívio diário com ele quantas coisas você vai aprender e perceber a quantidade de privilégios e a quantidade de atitudes racistas que a gente tem que mudar e isso começa na escola mais crianças negras na escola não só pública e cumprindo a sua escolaridade toda como nas escolas particulares e com professores negros cota para o número de professores negros em cada escola é muito importante eles trazem junto a filma então com mais crianças negras super obrigado Regina prazer enorme estar com você Hugo rapidinho vamos lá que nós já estouramos todo o nosso tempo mas o papo está muito bom aqui não vai ser bem curto eu acho que a atitude é isso é a gente fazer mais do que a gente fala e entender aí como foi bem colocado por todos que nós estamos num processo na minha opinião não desesperançoso mas um pouco desesperado talvez querendo ver esse processo mais rápido querendo ver mais presidentes negros querendo ver mais negros nos comerciais mais negros nos programas mais negros nas plateias também nos teatros é isso que a gente tem que correr atrás acho que foi falado aqui do mundo indígena que também sofre esse preconceito tem outros o preconceito parece que ele está impregnado no mundo você sofre preconceito porque você é feio porque você é gordo porque você é magro cara o ser humano ele está enquanto a gente não entender que nós falhamos e que estamos em construção que nós não somos algo pronto e tivemos a humildade de pedir desculpa e de rever rapidamente aquele erro de uma forma racional e verdadeira nós vamos continuar na minha opinião andando perdendo a oportunidade de andar mais rápido acho que fica aqui uma dica investigue sempre a história de todas as pessoas que estão falando o que elas fazem na vida da pessoa física na pessoa jurídica quantos negros tem naquela empresa quantos favelados tem uma posição boa naquela empresa para que você possa criar sua opinião com embasamento e sempre olhe pela atitude porque a gente vive aí numa era de muita falácia as redes sociais trouxeram isso uma polarização grande e se a gente não tiver a humildade que nós vamos ter que aprender todo dia e que o mundo é desigual de forma gritante são 7 bilhões e meio de pessoas no mundo e se você pegar nós aqui é nós que eu digo é provavelmente quem está nos assinando nós devemos fazer parte de sei lá 500, 600 mil pessoas que tem água quente em casa 600 milhões de pessoas então o mundo ele precisa evoluir muito porque a discrepância social a discrepância de cor ela é ainda desproporcional de gênero então eu acho que é isso é caminhar e fazer o caminho com humildade com aprendizado e com atitude fazendo mais do que falando super obrigado Hugo Marlova nossa anfitriã querida uma das pessoas que mais entendem de educação nesse país e que quando eu e o Celso procuramos para ter como parceiro nessa sequência de webinars falou não vamos fazer vamos fazer a Unesco além de você ter participado de todos a Unesco super parceira amiga querida com tudo isso e aí temos luz no fim do túnel que recado temos muita luz no fim do túnel e eu acho que a Flávia teve um momento muito importante quando ela nos lembra dos avanços que nós tivemos foram muitos talvez inspirada pela presença maravilhosa do nosso querido Gilberto Gil eu vou citar uma frase do Caetano o Caetano disse uma vez que quando a gente fala da história não pode esquecer do minuto e nem do milênio e na verdade exatamente isso se nós olharmos para trás e colocarmos o Brasil em perspectiva nós vamos ver o quanto se avançou na prática porque mais do que o discurso nós precisamos é falar da prática antirracista de políticas públicas que garantam a inclusão de políticas públicas que garantam o direito à educação equitativa inclusiva e de qualidade porque nós também não podemos falar de qualquer educação não é qualquer educação que nos serve que nos serve nós precisamos falar de uma educação equitativa inclusiva porque todos sem exceção tem direito à educação de qualidade e da mesma maneira todos sem exceção tem direito à cultura nós hoje falamos de vários temas que de muitas maneiras pareciam descontextualizados da temática da nossa live que era educação cultura e racismo que falamos de produtos falamos de consumo falamos de marcas mas na verdade eu queria lembrar a todos vocês que a transformação ela começa sempre pela educação quando alguém me pergunta tem alguma maneira de mudar o mundo eu sempre digo que tem três educação mais educação mais educação não tem outra forma a educação é sempre transformadora é educação que permite entender as coisas que aqui sob a forma em alguns momentos de depoimentos pessoais como esse lindo vídeo que a Regina nos deu oportunidade de assistir uma coisa feita caseiramente mas que diz tanto Regina traduz essa imensa e abissal desigualdade e esse imenso e abissal racismo estrutural presente na sociedade brasileira são momentos como amanhã de hoje em que nós mesclamos os dados da pesquisa do Renato os depoimentos de cada um de vocês essa contribuição belíssima do vídeo que tu trouxeste e que isso nos permite sim no curso da história avançar e avançar sempre lembrando de novo acho que o Gil também foi muito feliz quando ele deu esse exemplo da luta em que os brancos americanos se colocam mais de 60% em algumas cidades ao lado dos negros para dizer que basta podemos mais conviver em uma sociedade em que o racismo estrutural esteja tão presente sobretudo quando os negros são a maioria da nossa população esse é o compromisso das nações unidas na agenda 2030 quando nós dizemos que não queremos deixar ninguém para trás quando nós falamos as palavras todos significa todos sem exceção e quando nós dizemos ninguém para trás significa ninguém mesmo esse é o nosso compromisso muito obrigada por compartilharem conosco muito obrigado Marlova professor Daniel por favor rapidamente recado temos tá legal primeiro queria agradecer a oportunidade de participar realmente foi um momento de aprendizado fantástico agradeço portanto a isso queria encerrar lembrando uma frase do meu avô meu avô ensinava nos dizia sempre que só o hoje nos compromete só o agora nos 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 ajuda a transformar o lugar onde a gente vive e ele tinha uma frase de efeito que dizia assim se o agora se o momento atual não fosse bom não se chamaria presente e só o presente é que nos impulsiona a mudança porque no presente eu realizo todas as coisas que eu preciso sem me importar com o passado porque já foi e nem com o futuro que ainda ainda há de vir mas se eu não fizer esse movimento de viver bem hoje de me concentrar naquilo que eu faço de me organizar para eu ser feliz nesse momento nesse agora eu não vou ter a possibilidade de transformar o que vem pela frente é isso que eu imagino que se chama comprometimento e é importante a gente não esquecer o passado quem somos de onde viemos porque é esse passado que vai nos empurrar justamente para frente e vai fazer nos comprometer com agora e falando em comprometimento e pensando em tudo isso que vocês me ensinaram hoje é que eu tomei a decisão há algum tempo atrás de me tornar pré-candidato a prefeito aqui na cidade de Lorena uma cidade do interior de São Paulo é uma cidade pequena que eu sou o único indígena da cidade eu coloquei meu nome para ser pré-candidato a prefeito e até peço a todos vocês que são famosos aí que queiram ajudar nesse caminho dar um empurrãozinho será super bem-vindo porque as pessoas precisam conhecer a gente precisa ter saber que a gente tem o apoio de vocês eu estou portanto muito gratificado por esse momento e peço que todos que nos assistam possam se comprometer se comprometer com a transformação com a mudança e só o hoje só o agora vivendo esse presente que é o presente que nós recebemos do universo e que a gente possa usá-lo imediatamente lutando pela transformação dessa realidade eu tenho muita esperança sim não esperança do verbo esperar mas sim como esperançar no sentido de que a gente está em caminho está encaminhado e que nós precisamos nos comprometer com isso gratidão obrigado Daniel Flávia querida você é muito rápida que sorte do povo de Lorena estou quase mudando meu domicílio se possível vou-me embora para Lorena não mais para passar Daniel muito axé muita sorte nessa sua caminhada muita força nessa sua caminhada eu vou falar uma frase da Conceição Evaristo que eu acho que resume muito bem tudo que a gente conversou todos os diálogos concordo com o Marlova que foi muito construtivo em várias direções e a base é da educação inclusive na construção de um consumidor consciente isso passa por essa experiência de formação e de construção de massa crítica a frase é da Conceição Evaristo referência mulher negra escritora eles combinaram de nos matar a gente combinamos de não morrer é isso uau obrigado obrigado Flávia querida mestre Gil por favor obrigado por ter aceito eu que agradeço enfim poder compartilhar com todas essas esses corações e mentes inflamadas pela pela chama não é da da vida da beleza de viver e eu queria só mandar o abraço que Flora que está aqui ao meu lado pediu que eu mandasse para todos vocês para Hugo para Flávia para Marlova para Daniel para Renato para Regina para todo mundo ela ela é aqui a branca da família negra ela está dizendo ela está dizendo que ela é a escrava branca da família Flora é uma força que nos ajuda sempre beijo nela beijo Flora obrigado Flora obrigado Gil mestre eu acho como a Flávia disse nós todos não estaríamos aqui se não fosse Gilberto Gil é ou não é gente a gente só está conversando isso tudo se tem alguém aqui que realmente a gente só está aqui por causa dele Gil eu te adoro eu te amo e agradeço tudo que eu aprendi com você esse tempo todo beijo para Celso também irmão termina aí antes de eu pedir uma coisa que depois ele vai me xingar mas fale aí termine por favor Celso você está no mudo acho muito injusto acho muito injusto eu terminar num num ambiente em que tem Gilberto Gil mas tudo bem vamos lá acho injusto mas enfim pessoal na verdade para terminar aqui é basicamente agradecer a cada um de vocês a gente está fazendo o nosso quinto bate-papo e esse também foi muito rico para a gente ter pessoas de extrema importância aqui não só a nível de reconhecimento público mas com conteúdo a Flávia enfim a gente está aqui recebendo um monte de mensagens a Regina é esse outro monstro o Gil a gente não precisa nem falar a Marlova enfim é uma das maiores autoridades desse país nosso parceiro Daniel enfim deu aí um show a ponto de convencer a Flávia a mudar o seu domicílio eleitoral você pega também o nosso parceiro Hugo tem muita importância no segmento dele que para nós é muito importante estratégico e estratégico agora o que a Marlova diz é que a gente apesar de nosso objetivo central fosse falar de cultura e de educação não necessariamente aquela forma aquela aquela cultura mais formal aquela educação mais formal mas quais são os impactos que os mais diversos modelos e versões culturais e educacionais transcende sobre todas as faces da sociedade porque no fundo tudo se impacta no todo eu acho que o que fica desse nosso papo aqui na minha opinião é exatamente quando a gente fala de desigualdade a gente fala de racismo isso também impacta na educação isso impacta na cultura e obviamente isso atrasa muito o nosso desenvolvimento quando a gente fala de 18 milhões de pessoas que são pretas e pardas no país onde elas consomem 1.9 trilhão por ano o que significa dizer que elas produzem 40% da economia e da riqueza desse país e essas pessoas são alijadas de todos os processos de emancipação ou pelo menos tentam represar essas pessoas esse tempo todo isso na verdade os brancos de toda a sociedade precisam entender o quanto isso é ruim para o país e para o nosso desenvolvimento e o quanto isso atrasa o desenvolvimento você tem uma parte da sociedade que tem acesso absolutamente tudo uma outra parte branca também que tem acesso a menos e uma massa negra de 118 milhões de pessoas que não tem acesso a absolutamente nada se nós tivéssemos hoje todos os brasileiros pretos e brancos com acesso a educação a saúde plena e sobretudo as mais diversas formas sólidas de cultura obviamente que nós teríamos um país muito desenvolvido e portanto brancos e pretos ganhariam muito com esse desenvolvimento ou a gente distribui a riqueza que todos nós geramos ou vamos continuar dividindo as consequências da miséria que a elite gerou e gera durante todo esse tempo muito obrigado por todos vocês irmão super obrigado eu vou pedir para todo mundo abrir o microfone por favor podem abrir o microfone e eu queria terminar com lembrando que depois da pandemia depois a peste negra veio o iluminismo que a ciência e a cultura ganharam ares como antes não tinham ganhos na história e que o importante é andar com fé porque a fé não costuma falhar e eu pedi para todo mundo abrir o microfone para a gente terminar todo mundo cantando junto Gil dá essa palhinha para a gente do andar com fé porque não tem depois de tudo isso que a gente discutiu de ver toda essa importância dessa desigualdade não pedir esse favor de fã de Tieti de alguém que é muito grato mas a gente não deixa você cantar sozinho fique com um favor à vontade para a gente andar com fé eu vou que a fé não costuma falhar que a fé não costuma falhar andar com fé eu vou a fé não costuma falhar valeu pessoal valeu gente valeu obrigada a fé não costuma falhar mesmo a quem não tem um pé a fé costuma acompanhar pelo sim e pelo não obrigado pessoal obrigado obrigada gente muito obrigada obrigado Daniel obrigado um beijo tchau tchau tchau